Já pensou juntar numa única cozinha um grupo de cozinheiros amadores com um só objetivo? Preparar pratos deliciosos e frescos com ingredientes colhidos direto da horta? A cada episódio, três equipes se desafiarão criando receitas clássicas, tradicionais e cheias de sabor com os ingredientes colhidos na Horta da Gente. Cada dia também, um jurado especial, um chefe convidado que irá avaliar os pratos feitos pelos cozinheiros. Se prepare, porque hoje está cheio de sabor. O Chefe com a Gente está no ar. Muito bem-vindos! Começamos mais uma edição do Chefe com a Gente, um trabalho da Horta da Gente mantido pelo Fundo Social de Solidariedade Estrela Guia, com o apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauriri. Os produtos que são plantados e colhidos na Horta se transformam em cestas verdes que alimentam centenas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, ou seja, um ciclo fechadinho, do bem, cheio de amor e solidariedade. Bom, vamos começar, então, apresentando para vocês aí de casa as competidoras de hoje, representando três secretarias municipais, hoje Secretaria de Esportes. Temos aqui a Fernanda e a Lídia. Sejam muito bem-vindas! Eu sei que a Lídia é merendeira na Secretaria de Esportes e aí... É! Ah, vai ter uma cobrancinha a mais, será, Lídia? Está preparada? Ó, a gente está aí para se divertir. Qual que é a expectativa? A expectativa é a gente fazer um prato que agrade todo mundo, saudável e... Gostoso! Gostoso! O importante é isso! Muito bem! Vocês vão competir contra a Secretaria de Educação, representada aqui pela Stephanie e Mel. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada! E aí, como que está o coração? Já participaram de algum duelo gastronômico? Não, acho que esse é o único que eu nunca pensei em participar disso. Boa sorte! Vai ser divertido! Obrigada! E também, Secretaria de Saúde! Olha só que coisa boa! Temos ali a Sandra e a Joelma. Vai ter um tacacá? Quem sabe! Muito bem, meninas! Hoje, nós vamos cozinhar um dos produtos aqui da horta, que é aqui, ó, a cenoura. Cenoura faz parte do dia a dia de vocês? Sim! Sim! Gostam? Já preparam? Salada, cozida, geralmente não muda muito disso, né? Hoje, vão ter que surpreender. É! A cenoura, aqui, orgânica, está linda, né? Essas cenouras aqui, elas estão lindas. Ela previne envelhecimento, previne o câncer, ajuda na visão e no bronzeado, só benefícios, né? Só que vai ter um grande desafio, viu? Eu vou convidar aqui uma amiga querida, que topou hoje ser a jurada, e que vai auxiliar vocês também, durante a preparação. Kellen Kuhn, minha amiga! Bem-vinda! Que prazer ter você aqui com a gente! Muito feliz de estar aqui com vocês! Gente, a Kellen foi finalista do Masterchef Brasil, de 2021, estuda nutrição, toda engajada também, cozinheira sensacional! Obrigada! E vai ser jurada exigente hoje, Kellen! Olha, eu vou ser, porque eu gosto muito de cenoura, então, isso é positivo, mas também, talvez, faça com que eu seja ali um pouquinho mais exigente. Mas eu até vou falar um pouquinho pra vocês, que uma coisa que eu vou considerar, eu acho bastante, é o uso integral da cenoura, porque eu gosto muito das folhas. Vocês já provaram as folhas da cenoura? Então, mesmo que vocês já tenham uma receita na cabeça, ou pré-determinada, tentam pensar um pouco fora da caixinha, fazer aquele pouquinho a mais, que eu vou estar de ouro. Muito bem! Pra gente escolher as receitas, e saber qual equipe vai ter o privilégio, o benefício de escolher a receita, temos ali algumas fichas técnicas. A equipe que venceram o primeiro desafio, que vai ser um corte julienne. Vocês sabem qual que é? Quer explicar, Kellen? Posso explicar. Gente, o corte julienne é um corte que ele é simétrico, os cortes, qualquer tipo de corte, ele precisa ser simétrico. No caso, o julienne, ele é um corte comprido, quase que como se fosse uma batata frita, só que mais fininho. Então, a gente vai começar fazendo aqui os cortes na longitudinal, porque como eu falei, são palitinhos mais fininhos, com aproximadamente 2 milímetros de espessura. Feito isso, pra ganhar tempo, vocês podem empilhá-las assim. E aqui, na mesma espessura que eu cortei as fatias, eu vou cortar aqui os bastõezinhos. E aqui é o resultado de nosso corte chamado julienne. Então, pessoal, um minuto pra uma cenoura dessa entregar em julienne, depois a Kellen, no escuro, sem saber qual que é qual aí, vai escolher primeiro, segundo e terceiro lugar, e assim vocês terão as vantagens de escolher a receita. Então, vamos colocar os aventais, porque o jogo começou agora. Bom, a gente vai ter que ser justa das primeiras bancadas aqui, dos esportes e da educação. As meninas foram bem detalhistas, mas talvez por isso não conseguiram terminar a tempo. as meninas ali atrás, então, chegaram a fazer o segundo corte, que não está perfeito, mas talvez por uma primeira vez já ficou bem bom, também capricharam bastante. Então, ponto para a Secretaria de Saúde. Saúde, parabéns. Segundo lugar? O segundo lugar... Está acirrado, né? O segundo lugar está acirrado, porque elas ficaram ali mais ou menos na mesma, só que as meninas têm menos fatias ali, e aqui vocês têm mais fatias, elas também estão mais assimétricas. Então, segundo lugar aqui para a Secretaria dos Esportes. Muito bem, parabéns. Agora vai funcionar assim, pessoal. As meninas da saúde têm direito, então, a escolher primeiro a receita, seguido por esportes e depois por educação. mas tudo pode acontecer, gente. Enquanto isso, enquanto vocês escolhem e iniciam a prova, a Kellen vai encontrar com o pessoal do Programa Renascer para dar uma orientação para eles de como eles vão avaliar o prato, porque dois integrantes do Programa Renascer serão jurados junto com ela. Bacana demais, né? Olha a responsabilidade, gente. Vocês estão cozinhando produtos plantados e colhidos por eles, que vão comer a comida de vocês. Então, já aumenta aí a pressão, né? Que é o que a gente quer mesmo, né? Então, a Kellen, Kellen, pode ir lá com os meninos. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Vamos conversar. E voltando de lá, pode rodar as bancadas aí. Tá bom, daqui a pouco eu volto para ver o que está acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá? Meninas da saúde, por favor. Muito bem. Receitas escolhidas. Saúde, então, escolheu como privilégio a torta de cenoura. Responsa, hein, gente? Vocês puderam escolher primeiro a receita. Lembra das dicas da Kellen? Tá bom. Até para enfeitar, às vezes, um prato. Muito bem. Secretaria de Esportes, cenoura assada com bacon. Tem que ficar maravilhoso, hein? Estão animadas? Sim. Muito bem. E Secretaria de Educação, cenoura gratinada. É isso? Já fizeram alguma vez? Nem comi. Eu só comi. Muita gente vai se enfrentar. Então, vamos começar a prova. 45 minutos. Daqui a pouquinho a Kellen, então, passa na bancada já para dar umas orientações para vocês. Vamos lá? Vou começar a contar o tempo aqui, hein? Preparadas? Sim. 3, 2, 1. Boa sorte. Bom, Diego, Osvaldo, muito prazer estar aqui. Eu sou a Kellen, né? Sou a chefe de cozinha de hoje. Eu não sei se vocês sabem o que a gente vai comer. Estão sabendo que é cenoura? Vocês já estão aí super no clima. Eu estou de beterraba, mas vocês já estão de cenoura. Gosta de cenoura? Gosto. Gosta de cenoura? Gosto. Também estão meio caminho andado. Como vocês sabem, a gente, né? Os três juntos, a gente vai julgar o que o pessoal está fazendo. Cada uma das equipes tem uma receita. E como acabei de dizer, o tema é cenoura. Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar de acordo com o nosso gosto pessoal e também de acordo com algumas dicas que a gente pode conversar aqui. Como, por exemplo, o ponto da cenoura, que muitas vezes ela demora para cozinhar. Se for assado, pode ficar muito seca, pode ficar muito dura. E também avaliar como o pato está representado. Também, a apresentação é muito importante. A gente vê o cuidado no corte, como foi apresentado, né? Talvez a cor, se é um gratinado, talvez a gente queira algo mais douradinho, por cima. A torta com a massa bem assada, se tiver massa. Então, acho que é isso. Mais alguma dica para me dar também? Então, é isso, gente. Agora é só a parte boa, que a gente vai comer. E aí, meninas? Qual que é a receita que vocês escolheram? A cor da assada com bacon. Bom, bacon já tem um pouquinho do meu coração. Se vocês conseguirem fazer algo ruim com bacon, vocês vão estar de parabéns. Só cuidado primeiro, até experimentam, tem os bacon que são mais salgados do que outros. Cuidado também para não sobressair muito o sabor da cenoura, mas eu acho que é um bom casamento, né? A cenoura bem adocicada, o bacon salgadinho defumado, acho que vai dar bom. E como vocês estão pensando em fazer isso? A farofinha, a gente vai cortar o menor possível para facilitar ali agora, porque vai ter que fazer uma farofinha de bacon. E a gente vai cortar aqui em palito, então vai ter que ser um corte um pouquinho maior, né? Já. Porque vai ter que ser em palito. Vou dar uma dica para vocês. Comecem rápido a cenoura, porque ela demora muito mais para cozinhar, por exemplo, do que a maioria das raízes tubérculos. Então, eu já focaria na cenoura, porque a assada vai ainda mais lenta. Então, para ela não ficar crua, tudo bem? E cuidado para não ser muito grande também, também por causa do tempo, porque ela vai demorar quanto maior, demora mais para cozinhar. E deixar também o tamanho bem parecido, proporcional, até não só esteticamente, que é importante, mas também justamente por causa do tempo de cozimento, para não ficar crua, para não ficar macia. Legal. Valeu, meninas. Tudo bom? Tudo bem? Aqui temos molho branco. Molho branco. Semana gratinada. Ah, vocês vão fazer uma... Ah, safe, né? Vocês foram as últimas a escolher, mas pegaram uma receita boa. Sim, sim. Legal. A gente está indo na segurança, apesar de nunca ter comido. Mas já comeram batata gratinada? Sim, sim. Couve, batata. Então é isso. O Zó vai mudar a cenoura. A gente vai tentar colocar ela como protagonista, né? Sim, legal. Entregar com sabor. Colocaram sal na água? Sim. Legal. Dá uma cozidinha antes, inteligente, porque a cenoura demora um pouquinho para chegar, principalmente assada, né? Então já vai ser um acelerador aí para vocês. Você está fazendo bechamel. Legal. Então vai ser a cenoura, o bechamel, o que mais? Os queijos que eu estou vendo por aqui? É, a gente vai usar o queijo no molho e decorar com tomatinho. É legal, muito bom, meninos. Acho que vocês tiveram um bom caminho, uma boa receita. Difícil de dar errado, hein? É. Vamos ver. Meu Deus, como é isso? Eu gosto de coisas gratinadas. Ai, que bom. Deixa douradinho no forno. Talvez coloque um pouquinho mais de queijo em cima. Talvez assar o tomatinho junto para ele ficar também meio assadinho. Ah, obrigada. Tempere com as ervinhas, que também vai muito bem. Se tiver uma noz moscada também para ralar ali, fica jóia. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Oi, meninas. O cheiro bom está vindo dessa mancada que eu estou sentindo refogadinho gostoso aqui. Me conta o que vocês vão fazer. Então, nós vamos fazer a torta de cenoura, que é alguma coisa assim, que todo mundo conhece, mas a cenoura em si, acho que é difícil. Eu nunca fiz. Eu não conheço a torta de cenoura salgada, você acredita? Eu costumo fazer de abobrinha, nunca fiz de cenoura, porque mais a gente está arriscando aqui, eu acho que vai ficar bom. Vocês foram as primeiras a escolher, né? Fomos. E vocês foram, acho que na mais difícil, hein? Eu acho que tem por... Por isso que vocês estão bem na coisa, o ritmo de vocês está mais frenético. Sim, sim. Eu acho que tem que estar, porque tem que assar a massa, tem que cozinhar. Vai ter carne moída também, junto com a cenoura. Sim, sim. Colação também. Entendi. E a cenoura, ela vai na massa? Também. Na massa e no recheio? É, a gente bateu na massa, com o líquido, e ela também vai no recheio. E depois vai virar a decoração também. Vocês vão usar a folha? Eu também. Acho que vai ficar junto com a cenoura de recheio, ou mesmo na massa, se explicar um pouquinho a folha, a massa vai cobrir o recheio? Vai ficar massa, recheio e massa. Não sei, hein? Mas se vocês colocarem uma folha inteira em cima da massa, grudadinha na hora de assar, ela vai ficar a folha em cima. Acho que pode ficar bem bonito. Não, mas assa junto. Ela fica grudadinha e a folha em cima, já vai dar aquele impacto visual. Porque como vocês têm massa, carne moída, pode ser que a cenoura fique um pouquinho escondida. Então, exaltar, talvez por esse caminho. Mas muito bom, o cheirinho tá bom. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Cuidado, gente! Eu! Pessoal, contagem regressiva! Vamos decidir aí? Três, dois, foi! Um! Todo mundo? Vamos pra cima! Acabou a prova, não é, gente? É! Olha aí com as meninas lá! Tô animada, hein? Gostei! Acho que vocês capricharam bastante! Bom, guarda um pouquinho pra mim! Hoje eu quero começar! Vou pensar no seu caso! Vamos preparar então pra levar os pratos pros jurados? Bora! Bom, agora chegou a hora mais esperada pra gente e pra vocês! Hora da degustação! Então, meninas, por favor, primeiro prato! Tá lindo! Então, me contem, meninas, se vocês acharam, tiveram alguma dificuldade, como foi o preparo? Bom, por isso ser uma preparação que requer um pouquinho mais de manipulação, nós ficamos um pouco receiosas de não dar tempo de terminar a preparação e ficar tudo ok. Mas deu tempo, a gente conseguiu bem tranquilamente, tentamos seguir a receita 100% conforme estava prescrita, porém a gente tentou acrescentar alguns itenzinhos detalhezinhos, né? Quais foram os detalhezinhos? É, um pouquinho de tempero, um pouquinho de orégano, mas é isso mesmo, né? Um pouquinho de cenoura, um caldinho de cenoura que a gente fez, pra dar uma molhadinha também na massa, pra não ficar tão seca. Vocês colocaram um caldo de cenoura na massa? Isso, um caldinho que a gente fez mesmo, no liquidificador, mas assim, pra não ficar seca mesmo, pra não correr o risco. Mas a receita sendo respeitada basicamente 100%. Eu acho que o grande desafio de vocês aqui, por ser uma torta, era fazer a cenoura brilhar, né? Então, vamos ver se vocês conseguiram. Vi que vocês seguiram minha dica de colocar a folha em cima, que já traz a cenoura, agora vamos ver se tá gostosa. Exatamente. Bom, eu vou deixar a minha opinião, tá? Depois, vou ver as outras antes. Então, é isso. Mas parabéns pelo capricho, vocês capricharam muito, eu vi a dedicação de vocês, ficou linda, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Obrigada. Então, agora a gente vai pro segundo prato, que são as cenouras assadas com bacon. Vamos lá. Me contem, meninas, como vocês fizeram essa cenoura? A gente seguiu a receita que foi proposta e colocamos, fizemos o bacon, né? Douradinho. E inovou um pouquinho, mudei só um pouquinho o molhinho, e aí inseri um pouquinho de folhas de, a salsinha e as folhas de cenoura. O que que é que vocês mudaram no molho que vocês colocaram por conta de vocês, por sua conta em risco? Um pouquinho de lemon pepper. Uhum. Tá, e... Acho que é isso. As folhinhas de cenoura que não gostavam na raiz. Folhinhas de cenoura com um pouquinho de salsa e cebolinha. Ok. Então, vamos provar. Dá cenoura a raiz, né? Vou colocar o molhinho em cima da cenoura pra... Colocar por cima. Pode ser por cima. Pode ser por cima. Pode ser molhadinho pra vocês... Colocar, dar uma chuchada aqui. Dá uma chuchada aqui. Eu gosto de molho. E aí, meninos? Primeiras impressões. Ó, o tempero tá bom. O molhinho tá bom. Pra mim, o grande destaque foi o molho. Molho. E molho foi tão bom. Lácidozinho. Eu também achei a cenoura al dente. Pra mim, isso é um ponto positivo e não um ponto negativo. Tá dando algum spoiler. E eu achei que tava bem temperado, tá bom de sal. Gostei do molho também, mas como eu falei pras meninas, vou esperar o último prato pra eu ter um panorama geral, sem dar tantos spoilers. Mas até agora, tudo que eu comi foi muito bom. Obrigada. Agora a última, mais ou menos importante, dupla da vez, a cenoura gratinada. Que lindo. Vamos lá. Vou pegar o coração pra vocês. Então, me contem meninas, como foi fazer esse prato? Tiveram algum desafio? Foi tranquilo? Foi difícil? Foi bem desafiador, porque a gente nunca comeu. E também, como a gente foi a última dupla na dinâmica, a gente não tinha muita opção de escolha. Mas a gente se dedicou bastante, caprichamos no tempero pra tentar ganhar vocês pelo sabor. Tentamos fazer a cenoura brilhar, fizemos uma saladinha. Usamos as duas versões da cenoura, tanto cozida como crua, raladinha. E a gente espera que vocês gostem, porque é feita com muito carinho. Ok. Vocês provaram? Provamos. Gostaram? Sim. Perto do que a gente faz, tá ótimo. Ok, vamos lá. Então, meninos, homens. Eu não achei bom, não. Achei ótimo. Vai matar os meninos do coração, gente. Meu Deus! Chegou a gente. Obrigada. E você, Diego? Eu também. Eu acho que elas apostaram num prato muito mais difícil pra fazer com a cenoura. E a salada tá bem temperada. Parabéns. Obrigada. Tanto vocês quanto a torta, todo mundo, de modo geral, tinha uma questão tempo. Talvez com um processo de montagem um pouco mais complexo. Vocês falaram que nunca tinham feito. Mas também remete à cebola, à batata gratinada, né? Que é mais habitual do dia a dia. E eu achei que vocês resultaram bem. Obrigada. E aí, meninos, o que vocês acharam da demonstração? Ah, eu achei que vai ser muito difícil. Tá difícil. Porque as três receitas, elas mandaram muito bem, cara. Tanto na da torta, né? No ponto da massa e tal, tempero. Quanto na gratinada. Gente, botaram a Libriana pra escolher. Não dá. Ai, gente. O coração dividido, mas a gente tem que seguir, né? Então é isso. Interessante. É, minha gente. Chegou a hora, então, de revelar as vencedoras do chefe com a gente. Kellen, que desafio pra vocês, né? Que responsa. Porque eu fiquei muito feliz. A gente não comeu nada ruim. Tava tudo muito bom. Então, às vezes, a gente até torce pra ter um negocinho ruim, pra ficar mais fácil de jogar. Não foi o caso. Parabéns. Ó, uma coisa muito legal. Vocês honraram muito toda a cozinha, o alimento da horta. Os meninos gostaram bastante ali. Tinha uma hora que eu tava de longe só olhando eles comendo com um sorriso no rosto. Eu acho que eles que a gente gosta, né? Mas é um jogo, como todo jogo, tem sua premiação, tem seu vencedor. Derrotado aqui nunca. Todo mundo aqui é vitorioso, como todo mundo que passa por essa horta, seja como for. Desde o bolsista, aos voluntários, todos nós aqui somos vencedores, como vocês. Mas teremos um primeiro, segundo e terceiro lugar bem premiadistas. Nos viu, Kellen? Tá demais esses prêmios da Morte. Tá muito legal. Eu também queria ter participado. Eu tô concluindo. Gente, a Mondeon parceirou na nossa, desde o primeiro episódio com a gente. Galera da Mondeon, muito obrigado por essa parceria. Lembrando você de casa que pode também entrar no site deles e ver todos os produtos eletrodomésticos que eles oferecem. Lembrando que Mondeon é sempre a escolha inteligente para o nosso dia a dia. Terceiro lugar é esse daqui, ó. Liquidificador Mondeon. Esse vermelho tá lindo e tem o branco também. Você gosta mais do branco ou do vermelho? Eu curti mais o branco, mas o vermelho também, confesso que eu tenho uma quedinha. Vamos lá. Por quê e quem foi o terceiro? Bom, antes de revelar o terceiro, eu queria dizer que houve um empate. Ele escolheu, o Oswaldo escolheu um prato, o Diego escolheu outro prato e eu não podia escolher um terceiro porque senão eu ia ficar empatado, não terei quem desempatar. Então eu tive que decidir entre esses dois que eles gostaram mais. Um dos critérios foi, já que tudo tava muito bom, foi a questão da complexidade. Já que foram vocês mesmo que escolheram os pratos, então isso foi uma escolha de vocês. E no final das contas, como critério de desempate, isso foi levado em conta também. Então o terceiro lugar vai com um petisquinho muito bom, que é ótimo pra acompanhar um futebol, pra receber os amigos. Estava muito bom, o molhinho de vocês estava excelente. Mas vai pra batata, pra cenoura assada com bacon e o molhinho maravilhoso. Parabéns. Marisa, conselheira do Fundo Social. Por favor, passa a zona. Uma felicidade muito grande. Obrigada. Pra quem é que vai merecer este daqui? Parabéns. Parabéns. Você viu como que eu fui lá petiscar toda hora, né? Obrigada. Parabéns mesmo pela participação. Agora é a hora da verdade, minha gente. E aí, Kelly? Eu vou deixar com você essa responsa. Eu nem sei ainda. Eu quis o mistério hoje também. Então. Segundo lugar, batedeira. Primeiro, a airfryer. Ok. Dois ótimos prêmios, então. Vocês já podem ficar felizes de antemão. Queria dizer que o segundo lugar é uma receita que provavelmente eu já vou fazer na minha casa amanhã mesmo. Estava muito gostosa. Eu comeria até o final as duas receitas. Esse é um critério também que a gente utiliza aí pra ver o quanto que a gente gostou do prato. Acho que todos nós comeríamos até o final. Todos os três, na realidade. Mas houveram alguns critérios de desempate ali por uma questão, por detalhes que eu vou contar quais são na hora que eu anunciar o primeiro lugar. Então, sem mais mistério, o segundo lugar vai pra cenoura gratinada. Olho! Olho! Ótimo! Olho, professora! Fernanda absoluta! Os dois são acessadas! Amor. Lindo, Ana Batedeira. Viu gente. Under. Obrigada! Obrigada! Parabéns! Parabéns, obrigada! Um apoptim no prato de vocês. Dê-da-da baggado! Gracias. Oi gente. Tem da barateira de vocês na verdade. Me Gateway... Olho, cara lá e alho, você e bola? Tem daatteira? Por exemplo? Não estou afirmado. a escolher e escolheram, no meu ponto de vista, o prato mais difícil, que tinha mais chance de dar errado. Tinha massa, tinha o recheio, vocês capricharam muito na decoração, trouxeram a folha de cenoura, como todos trouxeram, mas para dar uma cara diferente na torta, a massa ficou muito gostosa, ficou parecendo uma massa de quiche. Usaram o suquinho da cenoura, que eu achei interessantíssimo, que eu acho que deu essa característica mais molhadinha para a massa. Então, nesses detalhes aí, vocês ganharam o nosso paladar e o nosso coração e por isso vão levar ao primeiro lugar. Parabéns! 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 Deu sorte à torcida aí! Agora vai ter que dançar o tacacá! Ficamos surpresas demais, porque para nós a participação foi muito especial. Independente da posição que nós ficássemos, a gente estaria muito feliz. Mas quando anunciou... Nossa! Assim, é tanto que a gente se emocionou e a gente dá até um gritinho de comemoração, porque realmente a gente ficou muito feliz pela premiação, pelo reconhecimento do nosso esforço, da nossa dedicação, porque a gente correu para fazer bem feito no tempo hábil. A gente está bem feliz, né? Encerramos mais um chefe com a gente. Kelly, muito obrigado! Obrigada pelo convite! Eu amei fazer parte disso, viu? Eu já acho que tem que fazer parte do time oficial! Olha só! Que irresponsência! Tem uma joelha! Tem uma joelha! Um avental! Muito obrigada, gente! Faz parte da família! Vou lembrar desse dia com carinho! Você não pode ir embora sem... Que delícia! Maravilhosa! Essas folhas aqui! Nossa! Lindíssimas! Muito obrigada! Eu que agradeço, gente! Obrigado, parabéns a todos vocês! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!